Bom gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brasil Feliz, né? Obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso humilde e simples trabalho. Hoje estamos com o Mikael, né? A nossa irmã lá da Suíça diz que é o Mikael. E aí? Feliz Mikael? Feliz. Estamos hoje aqui para fazer o quê? Comprar roupa? E aí? Vamos escolher uma roupa bacana aí, né? Vamos ver quanto é que dá para comprar. A gente já foi questão um pouco cara. E gente, uma coisa que eu estava observando aqui também, entendeu? Nós vamos ver se nós compramos pelo menos um tênisinho aí, básico, para o Mikael. Mostra aqui, Mikael. Mostra aqui, pessoal. Olha aqui, gente. Estou ali, já. Mostrou? Deu para mostrar? Então, meu povo, nós vamos estar levando o Mikael, tá certo? A gente está comprando aí uma calça, uma camisa. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Para estar comprando algumas pecinhas de roupa para ele, que ele está precisando para ir para a escola. Né, Mikael? É. Ontem começou a ir para a igreja, não foi? Foi. Gostou? Gostei aí, Rô. Gostou? Muito bem. Então, meu povo, vocês estão vendo aqui também, né? Que ele está cabeludo, né? Vamos ver se nós damos um grau aqui nesse cabelo hoje, né, Mikael? É. É o Bahia, essa mata, né? Então, eu quero agradecer nesse momento. A quem é que nós vamos agradecer agora, que mandou esses 400 reais? Diga aí. É lembrado, não? Não. A irmã lá da Inglaterra, que mandou os 400 reais para você, tá certo? E mandou o dinheiro também lá para o seu Geraldo, né? Que foi para ir lá bater aquela dívida, não é isso? Então, vamos agora, primeiro dar um grau no cabelo, certo? Tira essa vaiva. Vamos. Tira essa vaiva, tá grande, né? Né? Tira a vaiva aí, tá fechada. Ei, tá gostando de andar junto comigo aqui e a irmã Kelha? Sim. Tá? Qual é a nota que você dá para eu e para a irmã Kelha? Pela nossa amizade. Qual é a nota? 100. 100? Pronto. Meu povo, deixa um comentáriozinho logo aqui abaixo, se vocês estão gostando do que a gente está fazendo com o Mikael, levando ele para trabalhar junto com a gente. A gente interagindo com ele. Coloca um comentáriozinho logo abaixo, tá bom? E a gente agradece. Agora, vamos juntos. Dá logo um grau nesse cabelo dele, tá bom? Fica no vídeo. Bom gente, estamos aqui dando continuidade ao vídeo. A gente veio aqui ao lugar certo em Serra Talhada. Esse camarada aqui que tem dado uma força aí no canal Brasil Feliz. E hoje quando eu saí de casa, eu já saí no propósito de vir aqui na loja dele, que é o Emerson Modas. Emerson, meu irmão, quero agradecer hoje pessoalmente a você, viu? Pela força que você tem dado aí aos personagens do canal Brasil Feliz. Primeira vez que eu ouvi falar o nome do Emerson Modas, gente, foi lá na construção da Casa do Sul. Esse camarada aqui bancou, tá certo? Toda pintura lá da Casa do Sul. E eu sabia que um dia a gente ia se encontrar para eu agradecer pessoalmente. Outra grande ajuda também que ele deu foi a Jusineide, outra personagem do canal Brasil Feliz, a qual estava passando dificuldade. E ele mandou uma cesta básica muito grande, foi lá para estar ajudando aquela família. E hoje eu vim aqui junto com ele, ou junto com o Mikael aqui, ó. Esse camarada aí que a nossa amiga lá da Inglaterra, né? Mandou aí 400 reais para estar comprando aí de roupa com o Mikael. A gente já passou numa loja aqui, comprando um tênis para ele. A gente escolheu aquele valor mais básico, né? Para poder a gente estar comprando umas camisas para ele. E chegando aqui no Emerson Modas, a gente foi surpreendido mais uma vez. Emerson, gente, já mandou aí... Eu estou para ir pegar agora, viu? Lá na Casa do Jail São. Não sei se conhece o Jail São aí, né? É bem conhecido no canal Brasil Feliz. Eu estou indo lá na Casa do Jail São pegar uma calça e uma camisa também que o Emerson presenteou ao Mikael. Viu, gente? E chegando aqui para fazer essa compra, tivemos mais uma surpresa aí muito grande. Eu comprei duas camisas aqui ao Emerson. Está aqui no valor de 132 reais. Certo? 132 reais. E ele também presenteou ao Mikael com mais uma camisa, gente. Então, o Mikael vai levando hoje de presente aqui do Emerson Modas duas camisas e uma calça. E a gente vai pegar lá no Jail São. Emerson, meu irmão. Passa aí o endereço certinho aí do seu ponto aqui em Serra Talhada. E a gente super indica aí, viu, meu povo? Vocês que acompanham o canal Brasil Feliz, visita aqui o Emerson. E eu queria que vocês chegassem aqui e dissessem assim, ó. Eu vim através do canal Brasil Feliz. Está certo? Emerson, fique à vontade, meu irmão. Passa aí o endereço. Pessoal, bom dia. É assim, eu sou da Lola, da região ali, né, de minha mãe do Alto de Pedra. Meu pai é de Cabelão do Boi, né? E minha negra aqui é a loja Emerson Modas fica dentro do Parque da Filha Lima em Serra Talhada, viu? Qualquer coisa, estou aberto nas três setas duas. E a ajuda que eu pude fazer aqui é uma pouca contribuição, né? Uma ajuda com pouca, outra com pouca e assim a gente vai ir. Rapaz, ajuda aqui para tentar dar o canal Brasil Feliz, meu irmão. Tem sido... Não, a gente faz o que pode, né? E, meu povo, eu digo para vocês que esse camarada aqui, ele é merecedor, tá certo? Da sua visita aqui no pátio da Filha Lima, né? Em Serra Talhada. Tem alguma numeração aqui, o bloco aqui? Não, acho que tem a numeração, mas o pessoal pergunta realmente pelo nome, né? Emerson Modas, né? O vizinho, como é ali, Emerson Modas, né? Chegando dentro do pátio da Filha Lima, pode perguntar por Emerson Modas, que é bem informado. Então, meu povo, Emerson Modas... Moda masculina. É o lugar certo. Diga aí o que é que você trabalha tanto aqui. Trabalho tudo de moda masculina. Da meia ao boné. Calça, camisa, short, cueca, meia. Viu? Qualquer coisa, vamos nas ordens. E se o pessoal chegar aqui através do canal? Chegar atendido, bem atendido. Tem desconto? Tem um desconto grande. Só falar que vem ver o canal e vai ter um desconto grande. Na hora. Valeu, meu povo. Abraço. Fica no vídeo aí, viu? Tchau. 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 Olha aí, gente. Dá aquele talento também agora aqui, olha. No Micael. Entendeu? E eu trouxe o lugar certo, que é o nosso amigo Luciano aí. Luciano, tá com você agora, meu patrão, viu? Tá igual, mano. Vê que o moleque aí daquele feio. Vou levar aí Vou arrumar a namorada ainda hoje Aí ó E aí amigão Confia aí no Luciano Confia aí Daqui a pouco a gente volta aí meu povo Com o resultado dele aí E ainda mais vestido nas roupas que ele ganhou Bom gente, voltando aqui Pra gente finalizar o vídeo Hoje o dia foi especialmente Pra o Micael E Nós estamos aqui na casa do Jair o São Vocês conhecem ainda o Jair o São Ajudou muita gente aí no canal Brasil Feliz Ainda continua ajudando E ele também tá aqui meu povo Como eu falei pra vocês Emerson Moda Mandou um presente Do O Micael E esse daqui é o Jair o São Que tá presenteando O Micael também E olha O Micael tá aqui vestindo uma roupa Entendeu? Ele também tem uma roupa Pra gente revelar pra vocês aí Como foi que ele ficou né Depois do cabelo cortado E também a roupa E também a roupa A roupa A qual foi comprada lá Em Serra Talhada O tênis foi comprado pra ele E a roupa que o Emerson Moda também tem lá Que ele o Emerson Moda também Deu mais uma camisa aí também Pro Micael né E a gente quer agradecer de todo o coração A irmã lá da É da Inglaterra né Lá da Inglaterra A roupa Uma dos 400 reais Tá certo? Pra gente tá comprando aí A gente comprou um tênis Pra o Micael Tá certo? Compramos Uma calça Uma calça Três camisas Três camisas E três camisas E O tênis que eu já falei Já já E o tênis Então Meu povo Vocês vão ver aí Como é que tá O Micael agora E aí Gerson Um prazer estar aqui Novamente na sua casa Viu? A gente já Com o meu queijo aqui Meu povo Chegando aqui na casa desse homem Ele disse Chegando na casa dele E ele Cinco e dez minutos Ele não oferecer nada Pode Trazer uma cesta básica pra ele Ele não tá passando Muito bem não Não é verdade? É verdade Isso é a tomada Chegou aqui Passar dez minutos Não oferecer nada Não dá mais uma lá E aí As coisas por aqui Estão cultivadas As coisas estão cultivadas Graças a Deus E fiquei muito feliz De vocês virem aqui hoje Porque há muitos dias Aqui Meu amigo Emerson Mora Que conversar com ele Eu passei pra ele O que estava acontecendo Com o Micael 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 Aí Ele disse Ele era o que Mandar uma roupa Lá da loja dele Lá que ele pagava Aí ele foi Aproveitou Aí também Mandou uma também Aí disse Que dão uma suída Da minha Eu não sei se é um choro Dentro da minha E uma carro Dentro da minha Mas o que vale É a intenção E a boa vontade Emerson Que Deus te abençoe Meu filho Em qualquer lugar Que você estiver Que Deus esteja Te protegendo Ou seja Da sua família E meu amigo É demais Uma esposa dele Que está aqui Amém São as pessoas de ouro Que sempre Está correndo atrás De fazer o melhor Para aqueles mais necessitados E Meu amigo Emerson Toda vez Que eu Procuro ele Ele sempre está pronto Para ajudar E uma pessoa Que tem um bom coração E Que Deus continue Abençoe a ele E todos vocês Isso é o seu desejo Para todos vocês E o homem não é covardeiro Não o homem é Show de bola Lá Emerson meu amigo Um abraço Agora Vamos mostrar para o povo Como foi Que o homem ficou aí Depois que está bem cortado E Vamos E Uma roupa bacana Né Vamos mostrar E daqui a pouco A gente vai voltando aí Para ele apresenta Aqui Tá certo Que o Emerson Mota Está presenteando também E o nosso amigo Valeu E aí 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 Olha Tá bacana o homem todo Deu uma volta aí Deu uma volta aí pro pessoal ver Ali Ó Tá parecendo um ator de televisão Menino Ô Olha aí Comprado um tênis aí pra ele Entendeu É Calça, camisa Foi presenteado também É Me diga aí Manda um recado aí Pai e irmã Lá Da Inglaterra Que mandou aí os 400 reais Pra estar ajudando você Comprar roupa aí Diga aí Vira aqui com um motorista Nira aí Irmã do Del Da Inglaterra Da Inglaterra Agradeço muito também Deus abençoe, né? É, Deus abençoe também E você disse o que pra mim aqui nesse tanto? Que tá querendo ir embora pra quê? Chegar em casa pra quê? Vou mandar Dá uma volta É Já quer dar um rolê Agora senta aqui Que você Senta ali do lado Jair Ossão Que você vai abrir o presente Que o Jair Ossão Lhe deu aí Qual foi Jair Ossão? Entrega aí Jair Ossão Ele disse Qualquer coisa Se ficasse grande ou pequeno Podia levar Que ele Trocava lá Já é a calça? Tira aí Tire aí Abre aí Já tá todo boyzinho Levanta aí Bota aí na cintura Pra ver aí É Exê menino Você anda todo atacado Você gosta de calça atacada Vou mostrar a camisa aí agora Mas dobra aqui meu amor A calça Não tem que dobrar Porque se for eu Não, não tá dando agora Olha menino É bacana todo Isso aí é Emerson Moda mandou Agora vamos ver O que o Jair Ossão Tá ali presenteando Gente Se tiver dando um eco aí Meu povo No áudio Você me perdoe É devido O estuque aqui da casa Ele tá todo sorridente Hoje Feliz da vida O Jair Ossão O Jair Ossão Tá aí pro homem Dá um rolê É isso aí Garoto E a camisa E a camisa E o Luciano caprichou Também no cabelo Dilo aí Meu povo Agora agradeço aí A Emerson Moda E ao Jair Ossão Como é que diz Obrigado Emerson Moda Agradeço muito Coração também Jair Ossão Obrigado também Jair Ossão De nada A mãe dele De força E sabedoria Olha lá pra ele Você siga sempre Os caminhos Do Senhor Jesus Cristo Que é o único caminho Que é o único de cura Salve o universo Tá andando pra igreja Agora já sabe Trabalhe E fale sempre a verdade Em qualquer lugar Que você andar Eu conselho que eu lhe dou Amém Obrigado Seu direito É uma pessoa de bem Eu já sei que Você é uma pessoa direita Mas Nunca tenho a curiosidade De conhecer as drogas Nem de conhecer Nenhum vício Siga no caminho Do Senhor Que você vai no caminho Do céu Muito bem Então gente Olha Vou só mostrar pra vocês Aqui Tá bom O restante das outras coisas Aí Bota aqui pra Mostrar pro pessoal Que realmente foi comprado Pode sentar aí Viu Viu A roupa com força Menino Bota aí na perna Bota aí na perna E as outras Fica ali Foi né Então tá aqui meu povo Tá aí ó A roupa que ele tá vestido Também E Três camisas Né E aqui o Emerson Motelar também deu Tá certo Tá bom assim meu filho Tá feliz Tá Vai dar um rolê hoje Agora aí Então cuidado Pai igreja Anda esperto Jansson Deus abençoe meu irmão Obrigado Deus continue Te abençoando Porque abençoado Tu já é Amém Que Deus continue Com as bênçãos Dele estendidas Sobre a tua casa Sobre a tua vida Eu é quem agradeço Agradeço a Deus Por ter me dado Uma família E um Uma coleção de amigos Eu estou tanto que eu ando Sempre tem Deus no coração E tem meus amigos Por aqui E quero mantê-la Cada um No meu coração Amém Fico com Deus E que Deus continue Abençoando A todos que tá Ajudando a minha amiga Com a Maria de Mar Com esse canal Com esse trabalho Lindo e maravilhoso Para uma pessoa Direita e honesta Amém E agradeço a todos aí Irmã Leda Maria do Carmo Essas outras Que eu não Conheço Mas Fico muito feliz Que Deus abençoe A todos que estão ajudando Aí o canal Brasil Feliz Amém Agora Tchauzinho pro povo Aê Galo Aê 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 Aê